Oi pessoal, como estão vocês? Tudo bem? Tudo jóia? Aqui o professor D. Ribeiro, funcionário público e concurseiro, igual a você! Prefeitura de Guaíra, no estado do Paraná, lance de tal de concurso público para 98 vagas imediatas. Todos os níveis de escolaridade, superior, médio, técnico, fundamental. E até para você que é apenas alfabetizado, sim, basta saber ler e escrever. Tem para você também, tem para todo mundo. Mais uma grande oportunidade para se tornar servidor, servidora pública municipal. Vamos analisar o edital juntos. Para se dar bem na prova, continue estudando firme e forte aí. Não tem fórmula mágica, é sentar a bunda na cadeira e estudar. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Ah, Deus, meu Deus, se eu tivesse talento. O que você acha que é talento? Você acha que um jogador de futebol de alto rendimento, de alto nível, chegou numa Copa do Mundo assim, do nada? Sem esforço nenhum? Não! Muita dedicação, muita disciplina, muito empenho, muito engajamento. Assina o concurso público. E o que eu te peço, toda essa disciplina, todo esse arrojo, é por um período de tempo. Toda dedicação por um período de tempo. Porque depois que você for aprovado, aprovada, nomeado, nomeada, vê o seu nome lá na lista de classificados, tomar posse e entrar em exercício, acabou. Concurso público é para a vida toda, se você quiser. Vamos lá, vamos lá, o que não te desafia não te transforma. Seja o maior fã das suas conquistas. Vamos, então, conferir as principais informações do edital. Por favor, peço, se inscreva no canal. Vamos lá, detalhes do edital. Concurso público número 002 de 2022, Prefeitura Municipal de Guaíra, Estado do Paraná. Saudação a todos de Guaíra, a todas as cidades da região aí da fronteira, é. Divisa com Mato Grosso do Sul, divisa com Paraguai. Você que pretende se estabelecer em Guaíra, olha aí, ótima oportunidade. Ao centro, a Prefeitura. Olha a imagem da Prefeitura ao centro aí. É aí que você vai ter que fazer a juntada de documentos e levar para a sua posse, é. É aí que você vai assinar o seu termo de posse e entrar em exercício, creia nisso. Aí, imagens de Guaíra. Vamos lá, então. Organizadora do concurso, o Instituto Unifil. Atenção agora para os cargos, vagas, salários, cargo horário, taxa de inscrição e requisitos. Vamos lá, vamos chacoalhar o bambuzal. Solicito o vosso auxílio, são muitos cargos, muitas vagas. Vai acompanhando comigo nos quadros, por favor. Vamos lá, então. Cargo de auxiliar de serviços gerais. Olha a oportunidade aí. Trinta vagas, gente. Trinta vagas auxiliar de serviços gerais. Três vagas afro. Salário inicial, R$ 1.251. Mas tem benefícios. Tem, tem as vantagens do servidor. Fiz a pesquisa de campo para você e vou trazer já, já. Fica comigo aí. Cargo horário é 40 horas de trabalho semanal. Taxa de inscrição, R$ 50. Requisito mínimo, alfabetizado. Sim, apenas saber ler e escrever. Tem para você, sim. Vamos lá. Almoxarife tem uma vaga inicial. Motorista. Olha a fera aí. Quem é essa fera aí, bicho? É ele mesmo. Motorista. É o motorista. Tudo é passageiro, menos o motorista. Olha ele aí. Dez vagas para motorista. Uma vaga afro. Motorista, R$ 1.539 é o salário inicial. Mais benefícios. Requer ensino fundamental completo. Mais CNH na categoria D de dado ou superior. Grande chance. Olha aí. Recepcionista. Formação do cadastro de reservas. Tem para assistente administrativo. Olha aí. Sonho de muita gente. Trabalhar no administrativo da prefeitura. 18. 18 vagas iniciais. 2 vagas afro. O vencimento? R$ 2.068. Mais os benefícios. Mais as vantagens do servidor. Que eu já fiz a pesquisa e vou trazer para você. Ensino médio completo. Apenas e tão somente. Ensino médio completo. Fiscal de atividades urbanas. 2 vagas iniciais. Fiscal de tributos. 2 vagas iniciais. Também ensino médio completo apenas. Fiscal de meio ambiente. 1 vaga. Técnico em segurança do trabalho. Salário R$ 2.068. Requer ensino médio completo. Mais o curso técnico na área. Agora os cargos de nível superior. Advogado. 1 vaga. R$ 7.373. É o vencimento. Ensino superior completo em direito. E registro no conselho de classe. Taxa de inscrição para os cargos de nível superior. R$ 110. Para os de nível médio. R$ 80. É a taxa. Arquiteto tem uma vaga inicial. Contador. Uma vaga inicial. Bons vencimentos para os cargos de nível superior. R$ 7.373. Engenheiro civil. Duas vagas iniciais. Aqui o vencimento é R$ 7.594. 40 horas de trabalho semanal. R$ 110. A taxa de inscrição. Enfermeiro padrão. Cinco vagas iniciais. Mais uma vaga afro. R$ 3.963. É o vencimento inicial. Farmacêutico bioquímico. Uma vaga inicial. Fisioterapeuta. Uma vaga inicial. R$ 3.963. É o vencimento. 30 horas de trabalho semanal. Médico generalista. Perdão. Saúde da família. Cinco vagas iniciais. Uma vaga afro. R$ 15.901 ao vencimento. Para 20 horas de trabalho semanal. Médico veterinário. Uma vaga. Nutricionista. Uma vaga inicial. Psicólogo. Quatro vagas iniciais. R$ 2.620 ao vencimento. Terapeuta ocupacional. Três vagas iniciais. Grande chance em Guaíra. Olha aí que oportunidade. Vai lá. Muito estudo. Muita dedicação. Crie o seu caminho caminhando. Você não encontrará caminho pronto. Vamos lá gente. Muita dedicação. Olha o que eu fui buscar para você. Os benefícios. Fiz a pesquisa para você. Você merece. Olha aí. Auxílio alimentação. R$ 316 é o valor atual. Para os servidores cujo salário seja de até três salários mínimos. Tá bom? Tem o auxílio transporte também. Olha as vantagens. Olha aí. Mereço ou não mereço um like seu? Peço por favor. Deixe o like aí. Se você estiver gostando do vídeo. Fiz essa pesquisa aí. E trouxe essa vantagem aqui que está lá. No Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Guaíra. No plano de carreira. Por bienio efetivo. Por bienio de efetivo exercício público municipal. Será concedido ao servidor um adicional correspondente a 3%. Então de dois em dois anos. Além da Convenção Coletiva de Trabalhos Reajustes. Tem também 3% a cada dois anos no salário. É o plano de carreira. Servidor. Servidor a pública municipal. Todos os direitos e garantias do servidor. Cadastro reserva. Olha aí. O concurso é destinado a formação de cadastro de reservas. Porque às vezes você olha lá e fala. Ah não. Tem uma, duas. Tem cinco vagas só. Gente. Mas olha a próxima informação. O concurso público é válido por dois anos. Prorrogáveis por mais dois. Ou seja. São até quatro anos de concurso. Você acha que vão chamar só aquilo que está ali no cadastro? Nos quadros, perdão. Não é? Não estou garantindo nada. Mas quatro anos é bastante tempo. Considere o cadastro de reservas. Já estive lá por duas vezes em cadastro reserva. E nas duas vezes eu fui chamado. Considere. É importante. Vamos lá. Regime de trabalho estatutário. É servidor. Servidora pública municipal. Não tem nada de temporário aqui não. Tá bom? Inscrições. Inscrições. Olha aí. De nove de setembro a seis de outubro de dois mil e vinte e dois. Exclusivamente, né? Pela internet. No endereço eletrônico do organizador Instituto Unifil. Olha aí. Mais uma que eu fui buscar para você lá no edital. É permitida inscrição para mais de um cargo? Sim. Desde que para turnos de provas distintos. Não é? Haverá prova no mesmo dia para todos os cargos. Porém, conforme você viu nos quadros lá iniciais. Tem vaga para cargos de manhã. Tem a prova para cargos de manhã. E também a tarde. Não é? Se você se encaixar nos requisitos. Olha aí. Chance em dobro para você. Vai lá. Data da prova. Quatro de dezembro de dois mil e vinte e dois. Etapas. Prova objetiva para todos os candidatos. E prova prática apenas para o cargo de motorista de veículo. Sim, vai ter que bolear. Mas você é craque. Você vai conseguir sim. Vai sim. Vai sim. Prova prática para o cargo de motorista. A prova objetiva será composta de trinta e cinco questões. Para cada cargo. E claro, para te ajudar na preparação da prova. Tem as apostilas do concurso. Fique à vontade se você achar interessante. Tá bom? Não saiu ainda a apostila de Guaíra. O edital acabou de sair, né gente? É bem recente. Mas já fui atrás para você. Fiz essa pesquisa aqui. Estou trazendo essa apostila aqui para você. Para te ajudar nos estudos. Tá bom? Saia na frente. Saia na frente. Você antecipa. Olha aí. Essa apostila aqui. A mesma banca, Instituto Unifio, organizou esse concurso aqui em Cornélio Procópio, Paraná. Então o núcleo do edital é o mesmo. O conteúdo programático é o mesmo. Para a língua portuguesa, matemática e grande parte de conhecimentos específicos. Essa apostila aqui, ela é comum para todos os cargos de nível fundamental, completo e incompleto. Eu deixei um link na descrição do vídeo aí. Se você achar interessante, clique lá. Você será direcionado para a página da apostila. Lá no campo de busca, você digita esse texto aqui. Apostila Prefeitura de Cornélio Procópio, Paraná, Zelador. Vai cair nessa apostila aqui. Aí você pode clicar lá em Sumário e Algumas Páginas e Confrontar com o edital aqui de Guaíra. E você verá que o conteúdo programático é exatamente o mesmo. É, saia na frente. Olha aí. R$14,85. Gente, o que dá para comprar com R$14,85? Dois refrigerantes litros? Nem sei se dá para comprar isso. Faz o seguinte. Deixa de tomar refrigerante essa semana. Toma água e compra a apostila que pode te ajudar a garantir o seu futuro profissional, não é verdade? Fique à vontade se você achar interessante, tá bom? Olha aqui. Para os outros cargos, os demais cargos de nível médio e superior, tem essa apostila aqui super recente que o Instituto Unifil está organizando, porque está em andamento, esse concurso aqui da Somar do Rio de Janeiro. Um concurso bem recente, organizado por essa mesma banca aqui, o Instituto Unifil. É uma apostila que tem mesmo conteúdo programático para a língua portuguesa, matemática, informática e grande parte de conhecimentos gerais. Ela é comum a todos os cargos de nível médio e superior, nessas disciplinas que eu li aqui para você, tá bom? Então, conforme eu te disse, eu deixei um link aí na descrição do vídeo. Se você achar interessante, você clica lá, você será direcionado para a página da apostila. Lá você digita o texto aqui, apostila Somar Rio de Janeiro Técnico Administrativo. Vai cair nessa apostila, aí você clica lá em Sumar e Algumas Páginas, e você poderá confrontar com o edital aqui de Guaíra, e você verá que o conteúdo programático é o mesmo. É para você sair na frente, você se antecipar, já ir estudando, não há vitória sem batalha, vamos lá. R$ 33,00, um preço bem acessível, essa apostila aqui, comum a todos os cargos de nível médio e superior, R$ 352,00, bem acessível o preço, né, gente? Fique à vontade, se você achar interessante, tá bom? Deixei o link das apostilas aí na descrição do vídeo, fique à vontade. É isso aí, leia o edital por completo, lá você tem todas as informações do concurso. No mais, desejo a você bons estudos, boa prova, desejo ainda saúde, sucesso, paz de espírito, prosperidade, torço realmente pela sua aprovação. Eu já sou funcionário público há 23 anos, torço sim, vem pra cá, vem ser servidor público, servidora pública você também, uma missão muito nobre. Tudo de bom e nos vemos no próximo vídeo! Vídeo!